Quem tira a onda é eu? É o nome da música? Eu, eu. Quem tira a onda é eu. Então vamos embora. Companhia da Lapada, no Tribuna Show. E essa mais especial para a galera de São Brás é Companhia da Lapada 2018. Segura o bichão! Segura o bichão! Companhia da Lapada, uma nova história. Quando chega a noitada, me dando pra gafieira minha calcinha fio dental. E saio só doideira, entro nesse movimento Muito louca, tô descendo até embaixo E a mulher vai me olhar, vai ficar só me olhando E eu cheia de quizuque, essa cebosa mulher feia Fico olhando o Facebook, aí que eu tiro onda Dou uma rebaladinha, passa a mão no meu cabelo Dou tchauzinho pra queridinha, ela vai passar por mim Vai morrer do coração, se ela solta a piada E vai rolar é confusão Quem tira a onda é eu, quem tira a onda é eu Eu não como de ninguém aqui, quem bota a quente é eu Alô, Tony Farias, meus corpos sonhos Alô, Beto, moleque, meu parceiro Quando chega a noitada, me dando pra gafieira Minha calcinha fio dental, me sai e eu sou doideira Entro nesse movimento muito louca Vou descendo até embaixo, tô descendo até embaixo Tua mulher vai me olhar, vai ficar só me olhando E eu cheia de quizuque, essa cebosa mulher feia Fico olhando o Facebook, aí que eu tiro onda Dou uma rebaladinha, passa a mão no meu cabelo Dou tchauzinho pra queridinha, ela vai passar por mim Vai morrer do coração, se ela solta a piada E vai rolar é confusão Quem tira a onda é eu, quem tira a onda é eu Eu não como de ninguém aqui, quem bota a quente é eu Quem tira a onda é eu, quem tira a onda é eu Eu não como de ninguém aqui, quem bota a quente é eu Eu não como de ninguém aqui, quem bota a quente é eu Companhia da lapada Alô, Fone e Paris, meu só sozinha Alô, Beto, moleque, meu parceiro Tá aí, Tatá, tirando onda É bom que em música tem essa história da licença poética Pode até botar um pouquinho de vídeo de português Pra combinar com o ritmo Essa música, ela é brava, né, Tatá? Muito, muito, muito Enquanto você canta, acho que fica um olhando pra outro A galera é indóida Não é? É verdade, todo mundo fica dançando Ninguém fica parado E essa também deve ser na mesma onda da que você recebeu, né, nega? Deve ser algo real Traição é o quê? É verdade, a traição é mundial Tem um amigo meu que fala que traição vai acabar o mundo, nem guerra É Será? Decidi não chorar Encarar a dor Causada por você Decidi te esquecer Vou me libertar a viver Curar as feridas No meu coração Além de ser infiel Você me prometeu o céu E transformou a minha vida Num inferno total Dei um basta no sofrimento Agora é questão de tempo Tô te expulsando de vez no meu coração Por favor, vá embora Faça o favor de não me procurar As suas malas já estão lá fora Esqueça que um dia Você me conheceu E se me vê na rua Baixe a cabeça Afinja e vê se me esquece Porque um capo ao capazeste um traidor Quero distância De você Além de ser infiel Você me prometeu o céu E transformou a minha vida Num inferno total Em um basta no sofrimento Agora é questão de tempo Tô te expulsando de vez no meu coração Se me vá embora Faça o favor de não me procurar As suas malas já estão lá fora Esqueça que um dia Você me conheceu E se me vê na rua Baixe a cabeça Afinja e vê se me esquece Porque um capo ao capazeste um traidor Quero distância